Nesse vídeo eu irei trazer para você mais uma inscrita que foi aprovada nesses dias no limite expresso do Mercado Pago. Ela foi aprovada na função Mercado Crédito, viu galera? Lembrando que o limite inicial dela era apenas R$ 25,00. Isso mesmo pessoal, ela tinha disponível apenas R$ 25,00 no Mercado Crédito. E depois de ouvir aqui as dicas do canal, Silveira CX, ela conseguia aumentar esse valor 20 vezes mais, tá bom? Então, roda a vinheta! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Obrigado você que já é inscrito aqui em nosso canal, você que sempre está participando aqui dos nossos vídeos e você que é muito interessado aí no conteúdo do Mercado Pago, tá bom? Aqui tem muitos vídeos a respeito do cartão de crédito Mercado Pago e também do Mercado Crédito. Bom galera, o assunto de hoje aqui é Mercado Crédito, tá bom? Vou mostrar para vocês mais um print aqui de uma inscrita do nosso canal que teve um excelente aumento de limite no Mercado Crédito, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir aquele like aqui nesse vídeo se você gostar e também que você venha se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui no canal. Quero saber também se você foi aprovado nesses dias no cartão de crédito Mercado Pago e também se você teve algum aumento de limite no Mercado Crédito. Comente aqui abaixo. Assim que possível estarei trazendo o seu comentário, tá bom? Bom galera, tá aí na tela para vocês o comentário da nossa amiga Fran, né? Da Boutique da Fran. Ela colocou o seguinte. Bom dia, não tenho a função crédito e tinha apenas R$25,00 de limite expresso. Aí comecei a assistir os seus vídeos e seguir as suas dicas. Aí vinculei ontem no Open Finance, que você falou, vinculei todos os meus bancos e assinei o nível 6. E hoje, quando acordei, tive a maravilhosa surpresa, que meu limite expresso de empréstimo foi para R$2.025,00. Aumentou 20 vezes mais. Amei, parabéns pelos seus vídeos. Obrigado minha amiga Boutique da Fran, tá bom? Pelo seu comentário. Muito feliz em saber que nossas dicas têm ajudado vocês aí de uma forma positiva, né? Parabéns aí por esse limite, que foi um super limite, né? Porque você estava apenas com R$25,00 de limite expresso no mercado crédito, né? E após fazer todo o passo a passo, você conseguiu atingir R$2.000,00 a mais de limite expresso. Parabéns, tá bom? Galera, ela deixou aqui também um print, né? Para provar para vocês. Vocês podem ver aí na tela, ó. Crédito ativo. Dinheiro expresso. 7 de janeiro de 2022. E aqui vocês podem ver o total a pagar, né? Que ela já está até devendo, ó. R$2.335,00, né? Parabéns aí, né? Pela nossa amiga por essa aprovação. E quero falar para vocês, né? Que o mercado pago continua sim, liberando limite no mercado crédito. E também aumentando o limite, tá galera? Então fiquem ligados, tá? Fiquem atentos aí no canal. E quero falar para vocês também aqui o seguinte, pessoal. Tem muita gente que está abrindo a conta aí no mercado pago. E muitas das vezes, por não receber de cara aí a função crédito, né? Acabam jogando a conta de lado, né galera? A gente sabe que para toda instituição bancária, a gente tem que criar primeiramente um relacionamento com o banco, né? Principalmente uma fintech aí que te dá ótimas condições, né? Que te dá um cartão de crédito sem anuidade, né? Com a bandeira internacional. E ainda te dá dinheiro expresso, né? Para você utilizar como você quiser e parcelar em quantas vezes você achar melhor, né? Então, é necessário você estar criando aí um histórico de relacionamento com a instituição, né? Aqui no canal eu recomendo geralmente você fazer 3 meses de relacionamento aí com o seu banco, né? Concentrar todos os seus pagamentos mensais aí na instituição, né? Pagar todos os seus boletos, fazer suas transações via Pix, né? Via QR Code. E também utilizar bastante o cartão na função débito, tá galera? Não precisa ser valores altos, né? Pode ser compras do dia a dia mesmo, limites pequenos. Apenas para mostrar as suas movimentações aí na instituição, tá bom? E ao passar esses 3 meses, a instituição de forma automática faz uma análise, tá? Do seu histórico. E muitas das vezes acaba liberando até um limite bem significativo aí para vocês, tá bom? Então não deixe de conferir essas dicas aqui do canal do Silveira CX. Se você gostou, já deixa aqui abaixo o seu like. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Parabéns aí a todos os aprovados no cartão Mercado Pago. E não deixe de comentar aqui abaixo se nesses dias você também foi aprovado aí no Mercado Crédito ou também no cartão de crédito, tá bom galera? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho